Minha primeira Bíblia apresenta O Chamado de Gideão Após 40 anos de paz, os israelitas novamente fizeram o que ofendeu a Deus. Adoraram os falsos deuses dos cananeus. Como consequência, caíram sob a opressão e domínio dos midianitas durante sete anos. Os israelitas passaram por momentos tão difíceis que tiveram que fugir para as montanhas em busca de refúgio. Lá, viviam escondidos em cavernas e locais fortificados. Cada vez que os israelitas tentavam cultivar nos seus campos, os midianitas, juntamente com os amalequitas e outras pessoas do leste, saqueavam e destruíam todas as suas colheitas, os deixando sem nada para comer. Eles também matavam seu gado, ovelhas, bois, touros e burros. Como resultado, os israelitas ficaram completamente desprovidos de animais e recursos. Esses midianitas, juntamente com seus aliados amalequitas e outras pessoas do leste, acamparam perto dos israelitas com a intenção de prejudicá-los. Ele e seus camelos eram incontáveis, parecendo enxames de gafanhotos. A miséria dos israelitas por causa dos midianitas era tal que eles chamaram a Deus por ajuda. Deus ouviu seu povo, e vendo como eles sofriam, enviou-lhes um profeta e disse-lhes, Trago uma mensagem de Deus para você. O Senhor diz o seguinte, Eu te tirei do Egito, a terra da escravidão, e te libertei do seu poder. Eu também te libertei do poder de todos os seus opressores, para devolver a você a sua terra. E eu lhes digo, Eu sou o Senhor vosso Deus. Não adore os falsos deuses dos amorreus, em cuja terra você mora. Mas vocês não quiseram fazer assim. Escolheram adorar falsos deuses, e decidiram não me obedecer. E assim, os israelitas infelizmente tiveram que enfrentar as consequências de terem decidido errado. Mas Deus, na sua misericórdia, tinha um plano para libertá-los. Num lugar chamado Ofra, o anjo do Senhor apareceu e sentou-se debaixo de uma árvore, que pertencia a Joás, da tribo de Manassés. O filho de Joás chamava-se Gideão, que estava limpando o trigo num lugar e se escondendo para protegê-lo dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu, diante de Gideão, disse-lhe, O Senhor está contigo, bravo guerreiro! O Senhor está comigo? Haha! Como tu pode dizer isso? Gideão respondeu, Você não vê como vivemos? Você não sabe que temos que viver escondidos dos midianitas? Se o Senhor está comigo, por que tudo isso acontece conosco? Onde estão todas aquelas maravilhas que nossos pais nos contaram quando disseram, Deus nos tirou do Egito? Deus libertou o seu povo? A verdade é que Deus nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor enfrentou Gideão e disse, Você, com a coragem e a força que tem, salvará Israel do poder de Midian. E eu? Mas, Senhor, como vou salvar Israel se o meu clã for o mais fraco da tribo de Manassés e eu o mais insignificante da minha família? O Senhor respondeu, Tu derrotarás os midianitas como se fossem um só homem, porque estarei contigo. Bem, se eu ganhar a teu favor... Bem, eu preciso de uma prova de que na verdade é o Senhor quem está falando comigo. Ele respondeu, Gideão. Vou trazer a minha oferta e colocá-la diante de ti, mas preciso prepará-la. Por favor, não saia até eu voltar. Vou esperar por ti aqui, disse o Senhor. Gideão preparou apessadamente um bode e usou farinha para fazer pães ázimos. Depois de ter tudo pronto, pegou os pães ázimos, colocou a carne em uma cesta e o caldo de carne em uma panela e depois os levou ao anjo. O anjo de Deus lhes disse que colocasse a carne e os pães ázimos sobre a rocha que estava ali e depois que despejasse o caldo da carne por cima. Assim o fez. Então, com a ponta do cajado que trazia na mão, o anjo do Senhor tocou na carne e nos pães ázimos e de repente saiu fogo da rocha que consumiu toda a carne e todo o pão que havia ali. Então o anjo do Senhor desapareceu da vista deles. Quando Gideão percebeu que era o Senhor, exclamou. Oh meu Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse Não tenha medo, tu não morrerás. Fique em paz. Naquele momento, Gideão construiu ali um altar a Deus e o chamou de Jeová Shalom, que significa O Senhor é Paz. Naquela mesma noite, Deus lhe disse Pegue um touro do rebanho do seu pai. Escolha o segundo, aquele que tem sete anos. Sua tarefa será derrubar o altar que seu pai dedicou a Baal, bem como o poste de madeira com a imagem de Asherá, que está ao lado. Depois, usando a lenha de Asherá, você oferecerá o novilho que tu pegaste como holocausto. Gideão ouviu todas as instruções de Deus. Então, ele fez exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. Mas, o fez à noite, pois tinha medo de sua família e dos homens da cidade. Ali, juntamente com dez dos seus servos, destruíram o altar dedicado a Baal. e fizeram pequenos pedaços de Asherá. Transformaram-no em lenha e, com ele, ofereceram um holocausto a Deus com o touro de seu pai. Na manhã seguinte, quando eles perceberam... Não pode ser! O que aconteceu aqui? O que fizeram com o Baal? Meu Baal? Hã? Baal? Verdade! Verdade! Quem se atreveu a fazer isso? Todos se perguntavam com raiva. Depois de investigarem, chegaram à conclusão que era Gideão, filho de Joás. Irritados, os homens da cidade exigiram de Joás. Onde está seu filho, Gideão? Ele tem que morrer. Olha! Olha o que ele fez! Destruiu o altar de Baal e a imagem de Asherá? Joás respondeu-lhes com muita inteligência. Tu vai defender Baal? Hã? Não, não. Baal não é um deus que pode se defender? Hã? 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 Se Baal realmente é um deus, então ele deveria ser capaz de se defender de quem destruiu seu altar. Não é assim? Sim, sim. Pois então, deixe Baal ser quem se defende. Sim, sim. Então, daquele momento em diante, Gideão passou a ser chamado de Jerobal, que significa deixe Baal se defender dele, porque destruiu seu altar. todos os Midianitas, Amalequitas e outros povos do leste uniram forças e acamparam no vale de Jisrael. Então, Gideão, cheio do Espírito do Senhor, tocou a trombeta e convocou seu clã, Abiezer, para segui-lo e enviou mensagens a toda a tribo de Manassés, Acer, Zebulon e Naftali, para que eles também se juntassem a ele. Gideão precisava ter certeza de que Deus o havia escolhido. Então, ele disse a Deus, Senhor, se Tu queres libertar o povo através de mim, por favor, eu necessito de um sinal para que eu saiba e tenha certeza de que Tu me escolhestes. Veja, veja este velo de lã que eu tenho aqui. bom, eu vou deixá-lo aqui a noite toda e se o Senhor fizer com que todo o orvalho da noite permaneça neste velo e toda a terra ao redor dele permaneça seca, então eu saberei que o Senhor salvará Israel e que o Senhor me escolheu assim como Tu dissestes. E assim aconteceu. No dia seguinte, Gideão levantou cedo, viu que o chão estava completamente seco, tocou no velo e sentiu que estava todo molhado. Apertou para tirar o orvalho e com ele encheu um copo d'água. Então Gideão sabia que ele era o escolhido, mas ainda não tinha certeza e disse a Deus, ah Senhor, não, não, não fique bravo comigo, Senhor. Olha, esse é o último e pronto, tá? Deixe-me fazer mais um teste com o velo. Desta vez, deixe apenas o velo seco e todo o chão coberto de orvalho para que eu não tenha mais dúvidas de que o Senhor me escolheu. E foi isso que Deus fez aquela noite. No dia seguinte, Gideão percebeu que tudo estava úmido e molhado por causa do orvalho da noite. Mas ao tocar no velo que estava no chão molhado, percebeu que estava completamente seco. E então, Gideão soube que ele era o escolhido e através dele, Deus libertaria Israel dos midianitas. Não há mais desculpas. Se inscreva, comente, dê like e nos siga nas nossas redes sociais. E aí, saudaremos nossos amigos que comentaram nossa postagem. Se quiser uma saudação no próximo vídeo, inscreva-se e comente nossos vídeos. As seguintes saudações são para Isaque e Samuel, Caleb e Lemos, Emanuele, Alice, Querinha e Leandro Gabriel, Pietro e seu irmão, Juliane e Juan Carlos e Ana Lauren, Bernardo e Luca, Maria Clara e Benjamim, Heitor e Rebeca, Caleb, Benjamim e Pamela, Giovana e Yasmin, Jurandir, Bento e Miguec, Milena, Oliveira, Murilo, Benício e Sofia, Manaus, Felipe Ernesto, Priscila e o seu primo Renan, Davi Duarte, Macedo e a sua família, Ezequiel, Alice, Henrique, Arthur e Júlia, Naomi e Débora, Genilson Fontes, a Camila e a Carla, Sarinha Faria, Rebeca Ingrid, Ana Beatriz, Lucas Gomes, Manoela Broio de Matão, Teo, Vânia, Ananias e o nosso pequeno Antônio Carlos. Muito obrigado pelo carinho de vocês e até a próxima! Tchau!